Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed e esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de The Undoing. Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. The Undoing, minissérie da HBO em 6 episódios, protagonizada por Nicole Kidman, estreou no dia 25 de outubro de 2020. Naquela mesma semana eu fiz um vídeo de primeiras impressões, por ter curtido o potencial do primeiro episódio e ter boas expectativas, pelo elenco e por ser o novo trabalho do David E. Kelly, criador de Big Little Lies. Inclusive, nesse vídeo, eu prometi que se essa série fosse tão boa como Big Little Lies, eu voltaria aqui para fazer um review completo. Será que é por isso que eu estou aqui hoje? De cara já respondo que não. Resolvi voltar para fazer um review completo, não por ela ser excelente, como a primeira temporada de Big Little Lies, mas por ir na direção contrária. Antes de prosseguir, eu já digo que esse vídeo aqui tem spoilers, porque eu vou dizer alguns detalhes aqui da trama. Então só continue depois do aviso, se já assistiu toda a minissérie, ou se não se importa em saber antes. Bom, para começar, aquele núcleo com a elite de Manhattan, que eu achei que seria explorado ao longo dos episódios, com um monte de suspeitos e segredos, nada disso foi usado. O foco fica todo no drama de Grace Fraser, a personagem da Nicole Kidman, que vê o seu mundo desmoronar quando o marido é acusado de assassinato, e para piorar, a vítima era amante do dito cujo. Então Grace fica nesse dilema. Ela ainda ama o marido, mas está magoada com a traição, fica se questionando se ele seria capaz de assassinar uma pessoa, e ainda tem que lidar com o impacto disso no seu filho. Jonathan, que é o personagem do Hugh Grant, é o marido que faz aquela cara de arrependido, pede perdão pela traição, ele admite esse erro, mas jura que não foi ele que matou a amante. Uma trama que tinha tudo para ser um clássico, quem matou, acabou virando aquela pergunta em todos os episódios. Será que foi ele que matou? Mas se não foi ele, quem foi? E eu, particularmente, fiquei acreditando o tempo inteiro que não tinha sido o Jonathan que matou, porque ele foi o primeiro suspeito, e era a escolha mais óbvia. O roteiro então resolve brincar com o espectador, trazendo uns ganchos chocantes, mas que se desmancham logo em seguida, o que enfraquece um pouco. No final de um dos episódios, a polícia mostra a Grace caminhando perto do local do crime, o que nos faz questionar a sanidade da personagem. Será que ela enlouqueceu? Matou e não lembra? Para logo em seguida revelar que ela estava simplesmente caminhando por aí, e por coincidência, passou do lado do local do crime. A Grace encontra a arma do crime escondida pelo filho. Fica toda aquela questão, será que o menino pode ser um suspeito? E isso é desmanchado logo em seguida. Em certo momento, o Jonathan cita uma outra amante que teve, mas sem citar seu nome. Só para a gente ficar com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro com uma das amigas de Grace. Só que na realidade, a série não conseguiu trazer um suspeito tão forte quanto o Jonathan. Mas eu acreditava na inocência dele. E acredito que muita gente também, não por confiar em sua índole, mas por ver aquilo como algo óbvio demais. E no fim, o óbvio acabou sendo realidade. E levou a um final bem brega com o pai psicopata, sequestrando o filho, e levando ele para uma ponte, mas sem a gente entender muito bem porquê. E falando em não entender, o apoio da Grace ao marido é uma coisa que incomoda e deixa a personagem um tanto irritante. E conforme ela vai descobrindo mais coisas a respeito dele, que ele mentiu sobre ainda ter um emprego, a amante, os segredos envolvendo a família dele, era para ela ter sacado antes o problema. E falando em sacar antes, ele se revelando um psicopata dessa natureza, e convivendo mais de uma década com uma psicóloga renomada, e ela não perceber com quem ela convivia, torna tudo um pouco mais difícil de engolir. Outro problema para mim foi a personagem Helena Alves, vivida pela atriz Matilda De Angelis. A amante que acaba se tornando vítima de um crime bárbaro. No primeiro episódio, eu achei que essa personagem tinha muito potencial, e que mesmo morta, ela iria impactar muito a trama através de flashbacks. Mas não foi o que aconteceu. Tirando a cena onde finalmente vemos o assassinato em si, que é bem cruel e impactante, as demais cenas da personagem são de sexo com Jonathan, ou nas lembranças dele, ou na imaginação de Grace. E, ironicamente, achei isso bem bruxante. Eu achei que ela iria abalar as estruturas da série, mas parece que por ela ser jovem e bonita, quiseram usá-la como algum tipo de apelo sexual. A série tem seus momentos. As cenas do julgamento são muito boas. Principalmente pela dobradinha, entre a advogada de defesa de Jonathan, Hallie Fitzgerald, vivida pela atriz Norma Dume Suen, e a promotora Caitlin Stamper, vivida pela atriz Sophie Grabo. As duas, nos seus discursos de abertura, ou interrogando as testemunhas, estão muito bem. Duas atrises excelentes nesses papéis, eu tranquilamente veria uma série de tribunal com as duas. Outro que está bem é Donald Sutherland, que vive Franklin, o pai de Grace, que está lutando sempre pelo melhor em prol da filha e do neto. Não me diva esforços para isso. Eu gosto de três cenas com ele. Quando ele peita o diretor da escola para que o neto permaneça lá, a visita dele na prisão, ao falar da fiança e das consequências disso para Jonathan, caso ele magoasse novamente Grace, e um momento de pai e filha, e ele confessando ali a verdade sobre si e o seu casamento. Mas falando dessa terceira cena, enquanto ele está bem, a Grace é emotiva em excesso, não acreditando no que ele fala, questionando, como se o que ele está confessando fosse algo irreal, o que não é, ainda mais para uma psicóloga. E esse acabou sendo um dos grandes problemas de The Anduin. A série poderia ser mais interessante com diversos suspeitos? Talvez sim, mas não tem tanto problema ela ser diferente do esperado. E o Hugh Grant está bem, como o marido arrependido, que pouco a pouco vai revelando sua outra faceta, conforme suas mentiras vão desmoronando. Mas a personagem da Nicole era bem complicada, ficando ao lado do marido o tempo inteiro, e tendo algumas reações que não são muito condizentes com o que ela deveria ser, principalmente por sua profissão. E como ela é o centro da história, a personagem que a gente vai acompanhar e vai torcer, fica cada vez mais estranho ter que engolir esse apoio que ela dava. Mas a atriz é boa e tem os seus momentos, principalmente a cena do tribunal, onde ela finalmente vai contra o marido e arma uma arapuca perfeita para tal. Então, The Anduin, uma minissérie em seis episódios, que tinha bastante potencial, mas acabou indo por um caminho que não me agradou muito. Uma protagonista complicada, um final com um assassino óbvio, uma perseguição clichê, e uma vítima que poderia ter sido muito mais, mas acabou explorada de uma maneira bem ruinzinha. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se inscrevam nas redes sociais, albex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.